Olá! Vamos rever uma canção que tem sido trabalhada nas nossas aulas. Chama-se Olhe o Passarinho e é uma canção tradicional portuguesa. Uma canção popular alentejana. Olha o passarinho, que bem que ele canta, quando está cantando tem uma guitarra dentro da garganta. Quando está cantando tem uma guitarra dentro da garganta. Olhe o roxo e não foi fazer um ninho dentro de uma cedo. Para cantar sem medo, olha o passarinho dentro de uma cedo. Para cantar sem medo, olha o passarinho dentro de uma cedo. Para cantar sem medo, olha o passarinho. Para cantar sem medo, olha o passarinho dentro da garganta.